Eu sou o Ganda, o Ganda Mauro, o meu nome antigo é Manuel Carrice, já nem quero falar muito, eu me dei de nome, já não passo fome, já não tenho casa, nem carro, nem Facebook, nem despesas, nem rio. Minha casa são tipo de estrelas, minha carro, despesas, eu mudei de rumo, eu mudei de rumo, eu agora sou como lezeiro, não sou a pensar. Alô! 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 E trago-vos hoje, de também mais atento, trago-vos hoje uma cançãozinha, para vocês saber que era a minha vida, que era a minha vidinha, antes de eu alcançar, antes de eu alcançar, eu começava logo de manhãzinha, o boi para esquecer, que a prestação da casa é segura, que me roubaram um ciclante, que era a minha vidão em mim, que agora o truque, para salvar o planeta e aumentar o ímã, o boi para esquecer, o quarto não passou na inspeção, fui parar na locação, ou o seu guarda da multa. Eu acreditava em Jesus, mas depois a igreja procurou-me culto e era que eu não lembro. E então, a noite, eu cheguei a casa, oi, que pão engraçado, mas muito entusiasmado, Ô Maria, anda cá, oi, que pão engraçado, vira-se ela, ah, quem está cá ao lado do peixão. Mas não dei assim, nem imago como outra, pensei que foi assim e deixei de ser limpio. A gente se aqui, mas se meia, ah, quem está aqui, ah, quem está aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A renda da tua habitação está ao preço de um pequeno leão E ainda querem dobrar em mim Na empresa diversidade dizem Isto aqui não é caridade Vim por mestres que vendeu um rim E só três dois Estresse é só desgraça e bebe-me Esquece essa desgraça e bebe-o para mim Só oito e trinta e um E ainda estás em chum E todos ao teu redor me danquem Avança com o herói Coral e o outro vai É uma do penalti do Itolê Esquece essa desgraça e bebe-o para mim Esquece essa desgraça e bebe-o para mim Esquece essa desgraça e bebe-o para mim Tu não tens dinheiro para mim Chegaste ao meu dia E na tua Maria Já conhece-te chamadas pedidas Olhaste o acrame e disseste É uma do penalti do Itolê Que só podem ser chamadas antiga Esquece essa desgraça e bebe-o para mim 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 Mas nunca a seguir Quase desisti Tu decidiste Sou eu quemo duveto e tenho ao creoner prestumar o celular E quando a bebê só vejo o som Esquece essa desgraça e bebe uma quima Esquece essa desgraça e bebe uma quima Esquece essa desgraça e bebe uma quima Agora só temos que cantar de maracujá Não, senão não é a mesma coisa Esquece essa desgraça e bebe uma quima E que está muito bom assim, não? Esquece essa desgraça e bebe uma quima Esquece essa desgraça e bebe uma quima Meus amigos, em Zoom, com esse círculo lá a ver a taberna Corro-te-la-te a ver o som e com ele para despegar na cruz, olha-te E bebe uma quima O assunto acabou, não foi para o perder de engano Mas digo a quem não gostou de descantar mal do que chutar bem A vida é só um episódio, de cada fórmula a todos Deixe-me ver entre o ódio e o outro Cuidado com os falsos profetas que põem o não, contraem o não E fazem do discreto a atleta E do patético a atleta se afixão E bebe uma quima A vossa fotografia fica na minha atenção Esta parada, este serão, fica o meu pensamento E o vosso comportamento fica no meu coração E bebe uma quima E bebe uma quima E bebe uma quima E bebe uma quima E bebe uma quima